Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago pra vocês essa bolsa linda, gente! Ela cabe celular, cabe uma carteira. Deixa eu abrir aqui pra vocês rapidinho, pra gente já começar a videoaula, ó. Ela cabe uma carteira, vou colocar aqui, eu vou falar o tamanho dela, tá? Ela cabe uma carteira, é um tamanho muito legal essa bolsa, cabe um celular também. A galera que quer carregar o celular, ó, aí fecha aqui e pronto! Olha, gente, dá pra fazer pra vender, pra dar de presente, não é legal? Olha que lindo, simples, fácil de fazer esse modelinho. Ela ficou medindo 20cm de comprimento por 15cm de largura, tá? Então, é isso, bora pro nosso passo a passo de hoje? Bora! Bora! Pessoal, eu começo nossos trabalhos com uma agulha 3.5, o meu barbante é o número 6, na cor amarelo-ouro, do alaçadinho inicial e eu vou fazer um total de 49 correntinhas. Faz uma, duas, três, quatro, cinco, vamos lá, um total de 49. Pessoal, olha só, fiz um total de 49 correntinhas, tá? E agora, vamos lá. Agora, eu volto, uma, duas, três, na quarta correntinha e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo uma, duas, na próxima correntinha, eu faço um ponto alto. Na outra, ponto alto. Uma, duas correntinhas, pulo uma correntinha da base, duas na outra correntinha, então, a gente pula duas correntinhas da base, tá bom, galera? Então, vamos lá. Fazendo, então, desse jeito aqui, que são bloquinhos de dois pontos altos, separado por duas correntinhas, pulando duas correntinhas da base. Pessoal, então, nós trabalhamos os nossos grupinhos de dois pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze grupinhos de dois pontos altos, ficando assim. Agora, eu viro o nosso trabalho e em cada ponto, cada ponto alto da base, eu vou colocar um ponto baixo. Então, eu coloquei um ponto baixo nesse primeiro, segundo, e aqui dentro do espaço das duas correntinhas, eu vou colocar dois pontos baixos. Aqui em cima, ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Aqui dentro, ponto baixo. Aqui dentro, outro ponto baixo. Então, são dois pontos baixos dentro e dois pontos baixos aqui, ó, um em cada ponto alto, tá? Assim, nós vamos trabalhar por toda essa carreira, vamos lá. Pessoal, olha só, estou encerrando aqui, fazendo um ponto baixo nessas três correntinhas aqui, faço ponto baixo, ficando assim. Agora, eu vou fazer a repetição desta primeira carreira. Então, eu subo três correntinhas, que equivale a um primeiro ponto alto. Neste próximo ponto baixo aqui, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um, dois pontos altos, um, dois pontos baixos da base. Neste aqui, ó, neste ponto baixo, que é na direção do ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, nós vamos repetir nossos grupinhos de dois pontos altos. É bem facinho, porque agora tá marcado na direção, ó, né, gente? Agora, a gente vai fazer os grupinhos de dois pontos altos na direção dos pontos altos da carreira anterior. E as duas correntinhas de separação. Então, pulo um, dois pontos baixos nesse daqui, que tá na direção do ponto alto. Faço ponto alto. Ponto alto. Vamos fazer por toda essa carreira a repetição da primeira. Mais uma carreira pronta, ficando assim. Agora, eu viro o nosso trabalho, e nós vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos nessa segunda carreira. Pontos baixos. Faço um ponto baixo. Outro ponto baixo aqui, ó, em cima do ponto alto. E dois pontos baixos aqui no intervalo de duas correntinhas. Gente, é este ponto por toda o corpinho aí da nossa bolsa. Só isso. A gente vai e vem fazendo uma carreira de grupinhos de dois pontos altos, a outra carreira de pontos baixos. Uma carreira de pontos altos, a outra carreira de pontos baixos. Eu vou trabalhar este corpinho aqui da bolsa, e eu já venho mostrando pra vocês como ficou. Vamos lá. Então, pessoal, trabalhando isso, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma carreiras. Ficando assim o corpinho da nossa bolsa. Essa bolsa, gente, eu vou virar aqui, ó. Deixa eu virar pro outro lado, pra ficar pelo lado direito, né? Eu vou virar pra cá. Aqui é o corpinho da nossa bolsa. Agora, nós vamos fazer a aba da bolsinha. A aba da bolsinha, nós vamos trabalhar somente estes pontos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos. A gente vai fazer um tamanho que a gente acha necessário. Eu vou ensinar aqui pra vocês. Vamos fazer essa carreira agora, é a carreira do ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo, outro aqui, aqui, dois pontos baixos aqui no espaço da correntinha. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, chegamos já no meio, deixa eu ver, ainda não, ainda falta, né? Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Aqui, nós vamos trabalhar os dois pontos baixos aqui e dois aqui, ó, tá? Ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ficando assim, né? Aí, eu viro o nosso trabalho e eu venho trabalhando aqui, um grupinho de dois pontos altos. É o mesmo ponto do corpinho da bolsa, é o ponto que nós vamos trabalhar aqui na abinha, tá, gente? Então, ó, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos aqui na direção desse. Depois, quando a gente terminar essa carreira, aí a gente volta em ponto baixo. E assim, sucessivamente, eu vou fazer por algumas carreiras, vou mostrar pra vocês quantas carreiras eu trabalhei, fazendo a nossa abinha, e eu já volto aí, tá bom? Vamos lá, trabalhando. Pessoal, trabalhei aqui por, vamos contar a carreira do ponto baixo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, contando com as do ponto baixo. Pessoal, cheguei aqui na do ponto baixo, terminei, né, na do ponto baixo. Aí, eu vou virar minha, deixa eu ver, pra cá. Pra cá. Vou virar minha bolsinha assim. E a abinha, ó. Legal, né? E o que acontece agora? Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui, já fazendo o meu pontinho picô. Tudo isso só pra não cortar já o barbante, né, gente? Então, a gente pode vir fazendo um pontinho picô. Vem aqui, 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 aqui do lado, tá? É, a gente pode fazer de outra cor ou da mesma cor. Eu vou fazer a mesma cor aqui, tá? Então, vamos lá, fazendo o ponto picô pra fechar nossa bolsinha. Uma, duas, três correntinhas. Três correntinhas, eu volto na primeira correntinha, faço um ponto baixo e pulo aqui pro meio das minhas correntinhas, fazendo ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira, faço um ponto baixo e venho aqui, ó. No meio do meu quadradinho aqui, vá vazio e ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volto na primeira. Ponto baixo, venho aqui e prendo com um ponto baixo. Vou ficando assim. De novo. Uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto baixo. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. Venho aqui e faço ponto baixo. Ficando assim. Aí, tô chegando já aqui na minha virada, da minha bolsa, né? Então, faço uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. E faço aqui nesse cantinho, ó. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto na primeira, ponto baixo. Fiz o meu picô. Agora, eu posso vir aqui, ó, no meio. Ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. Venho aqui. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. Venho aqui, prendo com um ponto baixo. Quando chegar aqui nesse cantinho, gente, ó. Que é já o canto da... De costurar uma aba com a outra. Então, aí, eu tenho que colocar bem certinho uma abinha com a outra. E já emendando, tá? Então, aqui já chegou, ó. Então, agora eu tenho que prender este lado com o outro. Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. E agora eu vou pegar esta, esta pontinha aqui. E vou... E não envelar bem aqui, tá? Pra não ficar torta a emenda da bolsa. Com a parte... De trás. Com a parte de trás, gente, da bolsinha. Uma parte da frente e outra de trás. Aí, eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo. E assim, ó. Sucessivamente, tá, gente? Então, vamos fazer o ponto picô fechando a parte da frente com a parte de trás. Eu vou fechar a minha. Quando chegar aqui embaixo, também temos que fechar. Eu vou mostrar pra vocês fechando aqui. E aí, aqui também, a gente só vem fazendo o acabamento pra ficar a mesma coisa e terminar aqui. Vamos fazer por toda a volta. Aí, fechando a bolsinha, o acabamento. E eu já volto mostrando pra vocês como fez. Pessoal, eu estou terminando, ó. Fiz meu último ponto picô. Prendo com ponto baixo. E arremato meu fio com ponto baixíssimo. Agora, eu vou esconder esse fio aqui, embutir ele aqui pra dentro, um pedacinho dele. E tá pronto a nossa bolsa. Olha só, gente, como ficou lindo, ó. Os detalhes aqui do lado, deste lado, aqui embaixo. E ela fecha aqui. A gente aqui vai colocar um botão. Essa bolsa, gente, cabe uma carteira. Eu medi por essa carteira aqui que eu gosto de usar. E cabe também, cabe também um celular. Ó, tá? Então, ela ficou até grande, né, gente? Acabou uma carteira e um celular. Olha que legal. Pra gente fazer pra vender, pra dar de presente, né? Vamos colocar... Eu vou fazer uma alça com correntinhas mesmo, tá? E o botão. Vamos fazer essa etapa. Pessoal, pra fazer a alça, eu vou usar fio duplo. Aí, eu vou deixar uma sobrinha aqui, porque essa vai amarrar na bolsa. Essa sobrinha aqui. Fio duplo número seis, na cor que a gente fez a bolsa. E aqui, ó, aí a gente trabalha correntinhas, tá? Essa agulha que eu tô usando é a 4.5, ou vocês podem usar a 5.0, tá? E vamos fazer várias correntinhas, até ficar do tamanho desejado. Eu vou fazer a minha aqui, eu já volto falando pra vocês quantas eu fiz. Pessoal, olha só, eu já fiz a minha alça, eu fiz um total de 105 correntinhas. Agora, eu corto aqui com um pouquinho de sobra. E pronto. Agora, eu pego a minha bolsa aqui. Quem quiser fazer uma alça maior, pode, tá, gente? É que eu gosto da minha alça, né? Na altura, mais ou menos, da cintura. Eu não gosto das alças lá embaixo. Ó, aí eu vou amarrar aqui neste cantinho da minha bolsa. Então, eu vou amarrar assim. Eu vou puxar um barbante pra cá e outro pra cá. Aí eu vou dar vários nozinhos. Um, dois, três nozinhos cego. E depois eu vou embutir aqui pra dentro essas sobrinhas, tá? Aqui, mesma coisa. Deixa eu ver aqui pra não ficar torto. Aqui, a mesma coisa. Uma. Aqui nesse canto. Uma eu puxo pra cá. Outra pra amarrar e a outra pra cá. Três nozinhos cego. Um, dois, três. E aí, vamos embutir essas sobrinhas aqui pra dentro da bolsa pra ficar bem legalzinho. E eu já venho com o botão pregado aqui na minha bolsa. Pessoal, terminei aqui porque já preguei meu botão. Olha aí. Que linda que ficou nossa bolsa, né, gente? Ela ficou medindo 20 centímetros de comprimento por 15 de largura. Um tamanho mediano que cabe uma carteira, cabe celular. Não é legal, gente? Ó, cabe uma carteira que eu mostrei pra vocês. Um celular, né? Um celular. Olha aí que tamanho maravilhoso. Misturei meu botãozinho. Tô pronta pra sair com uma bolsinha de crochê. O crochê que tá na moda. Olha, gente, que linda. Fiquei apaixonada por o resultado dessa bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, taca o dedo... O dedo, desculpa, gente. O dedo do like, é. Não se esquece de dar like, gente. É muito importante dar like. Gostei aí. Postar nos comentários o que vocês acharam da bolsinha de hoje. O que vocês querem ver aqui no canal. Aliás, que eu já tô devendo alguns trabalhos em crochê que o pessoal tem pedido lá no meu Instagram. Núbia, faz um cropped aqui, um modelinho super lindo. Me pediram a nossa amiga lá. E outras coisas que a galera tem dado ideia, tá? Olha só. Então, é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu!